Saldão de smartphones Magalu! Chegou a hora de trocar o seu! Traz o seu usado e ganha um descontão na compra de um novinho! Samsung A02 32GB sai por apenas R$ 799 ou R$ 79,90 sem juros mensais! Samsung A22 128GB só R$ 139,90 mensais! A31 128GB só R$ 149,90 por mês! Motorola One Hyper 128GB, R$ 10,00 sem juros de R$ 179,90! iPhone 11 64GB, parcelinha de R$ 398 mensais em R$ 10,00 sem juros nos cartões! Só no Saldão de smartphones Magalu! Corre pra loja e aproveite!